O que é que é o Néstor? 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 É o seguinte, o certo é o certo. Os caras falsificaram. Tinha que meter na cadeia. Tinha que sair algemado, seu alfacunha, a hora que me agride. Eu não sei se foi a Polícia Federal ou se foi o responsável da Unvisa. O fiscal da Unvisa. Tinha que ser detido a algema nele. Os quatro tinha que sair de Camburão. Os quatro não tinha que sair. No meu pude, daquilo que eu vi, daquilo que eu conversei. E que o presidente da Unvisa conversou com o mundo. Vigna-se de passagem. O que eles fizeram foi falsificação. Na entrada do país. Vai lá, gente, você. Vai lá, esses macacos. Que eles chamam nós de macacos. Mentira, Néstor. Verdade. É macacito, é macacito. É macacito, é macacito. E tá ali, vai lá. E faz, e entra, vai lá. Você vê, será que eu sei que sei. Sai que eu tomando um palo no ouvido, tapa na orelha. Ah, meu irmão. E falsificação. Mas o jogador de futebol, ele não. E o presidente, o Ronaldinho Gaúcho, não ficou três meses, seis meses preso no paradigma? Que aqui, Néstor? Que aqui, Néstor? Que aqui, Néstor? Que aqui, Néstor?